Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre potenciação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se eu pedisse a você que você contasse quantos quadradinhos aqui formam esse quadrado maior, você poderia muito bem simplesmente contar, não é verdade? Você ia dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? 9 quadradinhos, beleza, você estaria certo, muito bem. Outra maneira de fazer essa mesma contagem seria você observar o seguinte. Existem 1, 2, 3 quadradinhos em uma fila e existem 1, 2, 3 filas. Então, existem 3 filas, cada uma com 3 quadradinhos e 3 vezes 3 é 9. Ótimo! Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito legal. Quando a gente tem uma multiplicação assim com fatores repetidos, a gente tem uma potência. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode escrever que essa potência é o mesmo que 3 elevado a 2. Esse 2 pequenininho aqui significa que temos dois fatores repetidos. Ok, esse 3 aqui maior é o fator que se repete. A gente tem nomes para esses elementos. Veja só, esse 3 aqui, a gente vai dizer que é a base. Muito bem, isso mesmo, a base. Esse 2 pequeno que fica aqui, a gente vai dizer que é o expoente. Isso mesmo, novas palavrinhas aí para a gente. E o resultado a gente chama de potência. Pronto, o resultado é uma potência. Exatamente. Então, você já está aprendendo um pouco mais sobre potenciação. Você está vendo que uma potência pode corresponder a uma multiplicação de fatores repetidos. Esse fator que se repete é a base e o expoente me diz quantos fatores repetidos a gente tem. Nesse caso, temos dois fatores repetidos. Beleza? Aqui, a gente pode ler da seguinte maneira. A gente pode dizer que temos aqui 3 elevado a 2. A gente pode dizer que temos aqui 3 elevado a segunda potência. E também podemos dizer que temos aqui 3 ao quadrado. Porque essa figura aqui é um quadrado. Então, a nomenclatura vem daí, né? Temos aqui 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vale 9. Beleza? Agora, vamos olhar para cá. Vem para cá. Se você tivesse que dizer quantos cubinhos formam esse cubo maior, você poderia contar de várias formas. Uma delas seria você observar o seguinte. Aqui, bem aqui, temos 1 cubinho, 2, 3, 4. Temos esses cubinhos aqui, certo? Dessa fila aqui, ok? Então, temos aqui quantos cubinhos? 4 cubinhos bem aqui, não é verdade? Agora, veja só. Essa camada aqui de cima, ela é formada por quantas filas dessa daqui? Ah, você vai dizer que ela é formada por 4 filas dessa daqui, né? Você tem uma fila aqui na frente. Aí, você tem outra filinha aqui atrás dela, né? Aí, você tem outra filinha aqui. Então, você está vendo que temos 4 cubinhos em uma fila, tá? E 4 filas dessas aqui formam uma camada, né? E quantas camadas a gente tem? Isso aqui é uma camada, né? A gente tem outra camada bem aqui, ó. A gente tem outra camada bem aqui, certo? E temos outra camada aqui embaixo. Temos 4 camadas, tá? Então, vamos ver se a gente entendeu direitinho. Temos 4 cubinhos aqui, tá? Uma camada é formada por 4 filas dessas, ok? E temos quantas camadas? Temos 4 camadas. Então, temos aí 4 vezes 4 vezes 4 cubinhos, exatamente. Agora, veja só. 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64, ok? Então, é isso aí. Esse cubo grande é formado por 64 cubinhos. E agora, a gente vai ter algo semelhante. Temos aqui, ó, a multiplicação de 3 fatores repetidos iguais a 4. Então, a base vale 4 e o expoente vale 3, exatamente como a gente tinha bem ali. Só que aqui, nesse caso, a base é o número 4 e aqui, nesse caso, o expoente é o número 3, exatamente. A base é 4 e o expoente vale 3. E o resultado aqui é o que a gente chama de potência. Então, a gente pode dizer que 64 é uma potência. E isso mesmo, 64 é uma potência de base 4. Porque quando a base é 4 e o expoente é 3, olha só, a potência vale 64. E a gente pode ler isso aqui de várias formas. Algumas delas são as seguintes. A gente pode dizer que temos aqui 4 elevado a 3. A gente pode dizer que temos 4 elevado a terceira potência. E podemos falar também 4 ao cubo. Exatamente, essa nomenclatura de 4 ao cubo tem origem nessa análise do cubo que a gente fez aqui. Você está vendo que uma potência pode corresponder à multiplicação de fatores repetidos. O fator que se repete, a gente chama de base. E a quantidade de vezes que o fator se repete, a gente chama de expoente. Muito bem. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário. Com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora fica um desafio para você. Se você entendeu mesmo, você pode deixar um comentário aí. Claro, se você entendeu mesmo. E eu tenho certeza que você é capaz de entender muito bem as coisas. Você pode deixar um comentário dizendo qual é o valor dessa potência aqui. Qual é o valor dessa potência? Eu estou ansioso para ver o seu comentário. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!